Tecnoassist Braille, curso de Braille para professores numa abordagem prática com tecnologia. Olá amigos, nós vamos agora fazer uma breve introdução sobre musicografia Braille. Um dos problemas de você ensinar musicografia Braille, num curso como esse, é que a grande maioria dos nossos alunos não sabe quase nada de música. Bom, uma breve revisão sobre música, as notas musicais são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. São sete notas musicais e há também variantes, por exemplo, algumas notas podem ser, digamos assim, interpoladas entre uma e outra, por exemplo, entre o Dó e o Ré pode-se colocar uma nota. Então tem o Dó, o Dó alterado, seria o Dó sustenido, depois o Ré, depois o Ré sustenido, depois o Mi, entre o Mi e Fá, a distância das notas é pequena, você não coloca nada ali no meio, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, e depois vem o outro Dó. Como assim outro Dó? É porque, na verdade, são vários conjuntos de Dó até Si, que são separados entre si, em termos de física, com uma frequência dobrada. Então, se você tem um Dó que tem uma determinada frequência, o próximo Dó tem o dobro dessa frequência. Bom, esse é um detalhezinho físico. Mas, nós vamos tentar mostrar aqui, do ponto de vista de construção, como é que você escreve musicografia em Braille. Para você produzir Braille, você faz uso de um conjunto de seis pontinhos. Esse conjunto de seis pontinhos, você liga uns pontinhos, desliga outros, para poder, então, produzir as diversas letras. No caso de música, a ideia é exatamente a mesma. Vamos olhar aqui, são seis pontinhos Braille. Desses seis pontinhos Braille, você vai usar os quatro pontinhos de cima, para indicar a nota musical. Com quatro pontinhos em cima, você, em princípio, poderia representar, sei lá, 16 possibilidades. São apenas sete notas, então, daria perfeitamente, para você colocá-los nos quatro pontinhos de cima. E os dois pontinhos de baixo, indicam a velocidade daquela informação, o que a gente normalmente chamaria de duração, a duração da nota musical. Isso vai ficar bem claro logo em seguida. Então, vamos continuar aqui com a nossa explicação, mostrando como é que é a ideia. A ideia é muito simples. Vamos pegar, nesses pontinhos de cima, as notas que vão ser de Dó até Si. E vamos atribuir letras. Essa atribuição foi feita por Luiz Braille, há muitos anos atrás. E isso não se modificou, praticamente. A parte básica da musicografia Braille, é importante que se diga, ela foi criada por Luiz Braille há, sei lá, há quantos anos, 150 anos ou mais, e praticamente é igual hoje. A gente tem que lembrar também que Luiz Braille, ele vivia de música. Ele era músico, ganhava dinheiro com música. Então, a gente até que diz que a música escrita nos pontinhos, ela veio antes das letras. Eu não acredito nisso, não. Mas, de qualquer maneira, há uma similaridade. Então, como é que Luiz Braille fez? Ele fez o seguinte, ele colocou a nota Dó sendo representada pela letra D. Tem pessoas que são músicos e sabem que a nota Dó, na notação americana, é representada pela letra C. Não confunda. O Braille utilizou a letra D para o Dó. Se representou a letra D para o Dó, qual seria, então, a letra para a nota Ré? Obviamente, D para Dó, E para Ré. E qual seria para Mi? D, E, F. Está certo? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, quais seriam as letras? D, E, F, G, H, I, J. Se eu escrevesse assim, D, F, H, o que eu estaria representando? D é Dó, F, Mi, H, Sol. Dó, Mi, Sol. Se você escrever, então, D, F, H. Bom, então vamos fazer essa adição de pontos. Por exemplo, a gente, em música, trabalha com alguns símbolos. Vamos dizer o seguinte, os símbolos que a gente utiliza em música seriam baseados no tempo. Toda música tem assim, tan, 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 tan. É o tempo básico da música, né? Como se fosse alguém marchando. Se a nota tem exatamente essa duração desse tempo, ela é chamada, em música, de uma semínima. Se a nota tem a metade desse tempo, por exemplo, tan, tan, isso é o básico, né? Você coloca a nossa nota, tan, 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 tan. Ou seja, a cada tempo eu coloco duas, a gente chama essa nota de uma colcheia. Se ela tem quatro vezes essa duração, a gente chama ela de uma semicolcheia. Seria assim, tan, 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 tan. Uma nota bem mais rápida. Então, a ideia é a seguinte, você vai agregar os pontinhos braile da seguinte maneira. Se for uma colcheia, ou seja, essa que tem a metade do tempo, você não acrescenta nada. Se for uma semínima, essa que é do tempo, você adiciona o ponto seis. Se for uma nota que a gente chama de uma mínima, o que é uma mínima? É uma nota que dura um tempo, perdão, dura dois tempos. É uma nota longa. A gente chamaria isso de uma mínima. Então, se você tem uma mínima, você acrescenta o ponto três. E, finalmente, se for uma nota muito grande, você acrescentaria os pontos três e seis. Repara, na verdade, tanto no caso da da semibreve, que é essa que dura muito tempo, quanto no caso da semicolcheia, a representação em braile é exatamente a mesma. Como assim? Ela é exatamente a mesma porque você não confunde. Uma nota pode ser muito rápida ou pode ser muito lenta, mas se ela for muito rápida, ela vai preencher um espaço muito grande e não dá para você visualmente ou auditivamente confundir uma com a outra. Então, repetindo, se for uma colcheia, não coloca nada. Se for uma semínima, você coloca o ponto seis, o da direita. Se for uma mínima, coloca o ponto da esquerda, que é o ponto três. e se for ou uma semicolcheia ou uma semibreve, você coloca os dois pontinhos. Bom, você viu? Não é difícil. Resumindo, notas musicais. Você usa de D até J. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. D, E, F, G, H, I, J. São sete notas. E o ritmo? Você vai utilizar os dois pontinhos de baixo. No caso da colcheia, aquela que vale meio tempo, você não agrega nenhum pontinho baixo. No caso da semínima, aquela que vale um tempo, você agrega o ponto seis. No caso da mínima, aquela que vale dois pontos, dois tempos, você agrega o ponto três. No caso da nota bem rapidinha, ou seja, a semicolcheia ou da nota bem grandona, que é a semibreve, que vale quatro tempos, você então vai agregar os dois pontinhos, sabendo que você não precisa se preocupar, você não vai se confundir. Só um detalhe. Em geral, essa notação de Luiz Braille dá certo, você não precisa agregar nenhuma informação adicional com relação à altura das notas, porque a música tem uma fluência, então as notas tendem a ficar uma próxima à outra. Mas, quando necessário, você pode ter que colocar antes da nota alguma informação. E essa informação, com certeza, vai ser baseada nas letras A, B ou C, porque elas não foram utilizadas em cima. Mas isso aí já é um assunto um pouquinho mais adiante, que a gente vai ver que são as alturas, quer dizer, em que escala, em que parte do teclado está mais grave, está mais agudo, uma determinada nota está situada. do ponto de vista assim, bem rápido, a nota central você colocaria o ponto 5 sozinho. O ponto 5 sozinho significa uma nota bem central. E as outras você vai colocar outras simbologias. E o outro caso são as tais variações de altura. O sustenido, por exemplo. Tudo isso são códigos que você vai ter que decorar, mas devagar. que você vai ter 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 que você vai ter